Boa tarde a todos pessoal, olha que interessante essa manga aqui, foi colhida aqui num projeto, projeto próximo ao N7, sempre nós estamos visitando as roças, orando, pedindo a Deus para Deus abençoar os agricultores, mas apareceu aqui algo muito interessante essa manga aqui, uma manga, você está vendo a deformação dessa manga, se você olhar aqui está aonde ela foi arrancada, parece com um olho, um nariz, uma boca, está vendo pessoal? Queria mostrar para vocês aí, coisa horrível, uma manga horrível, mas estou mostrando para vocês para que vocês possam ver a situação e ver que é verdade, olha aqui a manga, que coisa horrível, que Deus tenha misericórdia, coisa feia, né? Mas estou mostrando para todos vocês, para vocês poderem ver, não sei, né? Tenho o que falar, só estou mostrando, é algo que a gente está vendo que está acontecendo lá todos, Deus abençoe. Obrigado.